Nesse momento estudaremos todas as questões ligadas ao clima e à vegetação no mundo. Passamos por uma análise recente de clima e vegetação no Brasil, com alguma coisa do mundo, sobretudo fatores e elementos climáticos que são comuns também para a vegetação e o clima do mundo. Mas agora analisaremos mais detalhadamente o clima e à vegetação do planeta como um todo. Não é o foco principal da prova, o Exame Nacional do Ensino Médio aborda sobretudo questões nacionais, mas é importante, alguns temas que podem aparecer mais, é importante que nós estudiemos para que não haja nenhum risco com relação ao exame. Dentro do estudo global de clima e vegetação, um aspecto fundamental é abordarmos primeiro a região equatorial. A região equatorial é uma região muito importante, pois apresenta uma biodiversidade muito elevada, muito expressiva. A região equatorial é marcada também pelo clima equatorial. Como vimos na aula anterior, o clima equatorial é marcado por um calor expressivo, mas é marcado também por chuvas irregulares na maior parte das regiões equatoriais. É claro que existem exceções, mas, por exemplo, o Brasil é um bom exemplo de uma região com uma grande biodiversidade, de um calor elevado e uma região com chuvas regulares o ano inteiro. O clima equatorial é marcado por temperaturas médias acima de 23, 24 graus ao longo de todo o ano, com picos mais elevados, e é marcado por um índice pluviométrico que atinge 2.000, 2.500 milímetros de chuva por ano com certa facilidade. As regiões do Brasil, como, por exemplo, a região amazônica, é muito comum que os moradores locais marquem encontros a partir da chuva. Nos encontramos após a chuva das 6, a chuva das 4, ou, dependendo da região, uma variação qualquer. O interessante é que essa zona equatorial é marcada por um calor elevado em função da latitude muito próxima do zero, e também um índice pluviométrico muito elevado por ser uma região de baixa pressão, caracterizada pelas chuvas convectivas. As florestas equatoriais, outrora, foram tidas como o pulmão do mundo. Na verdade, as florestas equatoriais não são o pulmão do mundo. O pulmão do mundo, hoje, nós temos já um estudo mais específico sobre isso, são as regiões oceânicas, são as algas, os plânctons. As regiões equatoriais apresentam realmente densas florestas, a evapotranspiração é significativa, a respiração é importante, só que também esses vegetais acabam consumindo, a fauna e a flora acabam consumindo grande parte também desse processo de fotossíntese, desse processo de consumo de CO2 e liberação de oxigênio. Então, na verdade, é importante que, embora tenha um papel significativo no processo de liberação de oxigênio e consumo de CO2 no planeta, não coloquemos toda a responsabilidade do ar, do pulmão do planeta, sobre essas florestas. Essas florestas, inclusive, são extremamente impactadas hoje em dia. No Brasil, a pecuária tem provocado devastações muito expressivas. É comum na região norte do Brasil que seja devastada uma floresta para a criação de uma zona de pastagem, de uma zona agrícola ou mesmo de uma zona urbana. Isso gera um impacto muito expressivo, pois, além de liberar mais monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, o que quer que seja, o consumo dessa vegetação, dessa madeira, gera a redução da absorção e do consumo de CO2, por exemplo, na atmosfera. Então, as zonas equatoriais, sim, são fundamentais hoje ao falarmos em processos de efeito estufa, mas não podemos colocar toda a responsabilidade de respiração do planeta sobre essas florestas. Passada a região equatorial, podemos estudar as regiões tropicais. Claro que as regiões tropicais são muito plurais. Existem regiões tropicais úmidas, regiões tropicais secas, regiões tropicais semiúmidas. Na verdade, o conjunto de regiões tropicais no planeta é um conjunto muito diversificado e muito amplo. O que acontece é, predominantemente, essas regiões tropicais são quentes, pela zona intertropical, pelo fato de estar ali entre os trópicos. Claro que a zona mais quente é aquela zona equatorial, que é intertropical, mas é mais próxima da latitude zero do Equador. As zonas tropicais são quentes, não tão quentes quanto as equatoriais. Por outro lado, nada impede que zonas tropicais tenham temperaturas amenas. É comum, por exemplo, os climas tropicais de altitude. No Brasil, você pega as regiões serranas, como Campo Jordão, Itaipava, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Campo Jordão e São Paulo, a Serra Gaúcha. Existe ali um clima tropical de altitude. Na Serra Gaúcha é um pouco mais frio, uma região subtropical. Mas no caso de São Paulo e do Rio, fica bem nítido. Existe o tropical úmido, mais quente, na região mais próxima do nível do oceano. E essas zonas de serra são bem mais frias, que apresentam invernos mais rigorosos por conta do fato de serem mais altas. E aí vem o tropical de altitude. Existem outros tropicais. O tropical clássico é o tropical úmido. É aquele tropical, por exemplo, do litoral brasileiro. É um tropical caracterizado por temperaturas bem significativas expressivas no verão, 28, 30 graus, mas com o inverno um pouco mais ameno, 20, 18, 22 graus. Esse é o tropical clássico, com chuvas regulares o ano inteiro, ali 1.500, pelo menos milímetros de chuva ao longo de um ano. Agora, existem também outros tropicais. Vimos já o tropical de altitude, vimos esse tropical úmido. E agora, por exemplo, podemos ver o tropical semiárido. O tropical semiárido no Brasil é caracterizado por um índice biométrico de 500 milímetros por ano. É caracterizado por um calor muito expressivo. Então, perceba que, na verdade, o clima tropical, ele apresenta múltiplas faces, possíveis características diferentes entre um e outro.